as notícias do grave acidente na BR-116 em Campanário, no Vale do Mucuri, que ganhou repercussão nacional. A gente falou muito desse acidente na sexta-feira, na edição de sexta-feira. A situação preocupa os hospitais do Nordeste Mineiro por causa da falta de sangue para suprir a alta demanda. Os gestores da área da saúde orientam a população para comparecer aos hemocentros da região. Eu vou conversar novamente ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que acompanha o caso e tem outros detalhes dessa situação, Sávio. Oi, Saulo. Mais uma vez, boa noite para você e para quem nos acompanha. A gente tem atualizações a respeito desse caso. Agora à tarde, a Polícia Rodoviária Federal informou que foi retirado das margens do rio Itambacuri o ônibus que se chocou com essa caminhonete veraneio lá na BR-116 em Campanário. Uma outra informação que a gente tem também é que foi sepultado nesse domingo, no cemitério Vale das Flores, em Teófilotone, o corpo do Júlio César de Oliveira Matos. O Júlio era o motorista reserva desse ônibus que se chocou com a caminhonete. O motorista que dirigia o coletivo no momento do acidente continua internado em estado gravíssimo lá na cidade de Teófilotone, Saulo. Ainda hoje, estava previsto para ocorrer em São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, o sepultamento dos corpos de Pedro Davi Menezes, de 41 anos, também do filho dele, o Cadu Menezes, uma criança de apenas 5 anos de idade e ainda da Raquel de Barros Jesus, de 61 anos. Essas vítimas estavam na caminhonete veraneio envolvida nesse acidente. Havia também uma quarta vítima fatal nessa caminhonete, é a Tauana Barone. Ela morava em São Tomé das Letras e será sepultada lá no estado de São Paulo. Saulo, eu volto com você. Ok, Sávio. Nós temos uma entrevista, inclusive, uma entrevista sobre esse assunto. Vamos ver essa entrevista? A gente sabe que, infelizmente, no dia 2 de janeiro, que é o dia de hoje, nós tivemos um trágico acidente aqui na nossa cidade com a irmã, que é o Campanário. Inclusive, mais de 40 pessoas se acidentaram, inclusive com morte no local. E eu estou aqui diretamente na porta do Hospital Santo Rosário. Eu já passei também na UPA, no nosso Raimundo Gobira. Além disso, sabemos que Itambacuri, Campanário e Valadades também acudiram a essas pessoas que foram acidentadas. Então, eu estou aqui, não só como médico, mas também como secretário de saúde dessa tomada cidade chamada da Teflotone, mostrar para vocês a importância que nós temos de doação do sangue. Então, se você estiver disposto aí, nós pedimos encarecidamente, as pessoas estão chegando aqui, nós não sabemos como é que vai evoluir o quadro dessas pessoas que adentraram no Hospital Santo Rosário e, com certeza, muitos delas vão necessitar de sangue. Então, a gente precisa que a população se conscientize que a doação de sangue é importante, porque nesse momento, como este que aconteceu agora, essa catástrofe aqui na nossa cidade, próxima à nossa cidade de Campanário, em Teoflotone, né, a gente está solicitando realmente doação de sangue a partir de amanhã. O tipo sangue, o tipo O, é um tipo de sangue mais raro, então a gente pede principalmente a essas pessoas que têm esse sangue que possa doar aqui para nós, no banco de sangue do Hospital Santa Rosária. Nós já lançamos mão de um plano chamado Plano de Catástrofe, onde nesse momento, todas as cirurgias que estavam na iminência de serem realizadas, e todos os hospitais em Teoflotone, em região, onde acontece algo dessa magnitude, e a gente lança mão desse plano chamado Plano de Catástrofe, é tudo para socorrer essa população. Então, Teoflotone, e assim, eu quero agradecer de antemão todos os colegas médicos que foram convocados, apareceram aqui para nos socorrer, bem como também muitos deles vieram voluntariamente aqui ao nosso Hospital Santa Rosária e também na nossa UPA, bem como também aos técnicos e também ao pessoal da enfermagem, que sem dúvida nenhuma, até o momento, está fazendo jus à nossa profissão de salvar vidas. Você viu, então, o secretário de Saúde de Teoflotone, que falou sobre o impacto causado nesse acidente nos hemocentros da região Nordeste, porque os hemocentros de Teoflotone e também de outras cidades da região estão precisando bastante de doação de sangue. Falou, então, o secretário de Saúde de Teoflotone. Quero aqui me despedir do Sávio, ele volta amanhã no MG Record. Obrigado, Sávio, pela sua participação hoje no MG Record. E só uma informação, eu quero fazer uma correção. Eu disse no início da edição que hoje em Teoflotone houve o último sepultamento de uma das vítimas desse acidente. O sepultamento não foi hoje, foi realizado ontem, no domingo. Eu disse no início da edição.